Chegou o fim de semana, vamos saber tudo de bom que vai rolar para você curtir bastante. Temos dicas boas, viu? Confira agora no nosso Agendão. Daniel Boaventura apresenta o seu novo show New York, New York em Natal. A cantora Potiguar, Marina Lali, faz uma participação especial. Na Aranha das Dunas vai rolar muita festa. A cantora Marília Mendonça é uma das atrações. Zé Leanduncan traz para Natal o seu novo show. A apresentação será no Teatro Riachuelo. Na Peppers Hall, o sábado será de diferentes ritmos e sotaques brasileiros, com a festa Conexão Curitiba-Recife Natal. Recheada com atrações de outros estados, a programação terá show de baque. Para os amantes do reggae, tem ótima pedida neste fim de semana. O cantor Armandinho se apresenta no Beat Club da Via Costeira. O fim de semana também terá programação especial para a criançada. O cantor Mirim João Guilherme faz show no Teatro Riachuelo. Tem estreia nacional nos cinemas, Um Namorado para Minha Mulher. Deixa em cartaz e promete arrancar muitas risadas nas telonas. O senhor podia interceder? Um Namorado para Minha Mulher. Não esquece também de acessar o nosso blog. Na próxima série a gente se encontra aqui, mais uma vez com o Agendão. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri